O que é que é isso papai? Eu vou fazer você chorar No verde bem escurinho Tu pedindo pra sentar E eu botando com jeitinho Safada tu vai gamar Vai sentando com carinho Tu pede tapar na rabia Eu fazendo o que? Eu vou fazer você chorar No verde bem escurinho Tu pedindo pra sentar E eu botando com jeitinho Safada tu vai gamar Vai sentando com carinho Tu pede tapar na rabia Eu fazendo o que? Eu vou fazer você chorar S10 caceteira papai O nome dele é Carte Chama-se Eu vou fazer você chorar Eu vou fazer você chorar No verde bem escurinho Tu pedindo pra sentar E eu botando com jeitinho Safada tu vai gamar Vai sentando com carinho Tu pede tapar na rabia Eu fazendo o que? Eu vou fazer você chorar No verde bem escurinho Tu pedindo pra sentar E eu botando com jeitinho Safada tu vai gamar Vai sentando com carinho Tu pede tapar na rabia Eu fazendo o que? Eu quero ver esse piricado Papacando no céu Guerra e taxa Se a calma Tozinho Tapa em caixas Serra a mãozinha na parda Alô Andresa Lima Que que é isso papai? Eu vou fazer você chorar No verde bem escurinho Tu pedindo pra sentar E eu botando com jeitinho Safada tu vai gamar Vai sentando com carinho Tu pede tapar na rabia Eu fazendo o que? Eu vou fazer você chorar No verde bem escurinho Tu pedindo pra sentar E eu botando com jeitinho Safada tu vai gamar Vai sentando com carinho Tu pede tapar na rabia Eu fazendo o que? E eu botando com jeitinho S10 caceteira Papacando no céu O nome dele é Carte 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 Eu vou fazer você chorar O nome dele é Carte 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 Carte Eu quero ver esse piricado Papacando no céu Se acalma a cozinha, tape caixas Se a remozina para